Peita, é uma metralha dos baile, só modelão A bombeta da Ciclone com a Polo Tala E guarde de vingarista que faz ela se amarrar Ela já viu a latinha e já quer se aproximar Ai, eu quero baforar do seu lança nesse baile gostosinho Tu vai baforar, mas depois vai ter que dar Tu vai baforar, mas depois vai ter que dar Tá no baile de favela, já tá loucona de droga Tu quer baforar, baforar minha piroca Tu quer baforar, bafora 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 minha piroca A filha tem dezesseis, a mãe tem vinte e sete As duas mamas gostoso, equis perto do banquete Quando nós não tem preconceito, vem com nós que nós vem Se chupa o abete porque não é mamar janete Se chupa o abete porque não é mamar janete Se chupa o abete porque não é mamar janete Então pode vir mamando, então pode vir mamando Vem uma de cada vez, eu já tô quase gozando Vem uma de cada vez, eu já tô quase gozando Ai Lu, que coisa boa É o terrestre É o terrestre É o terrestre É a metralha dos bailes Caçam no neblão Acabou metralha se comem com o apolo ta lalã Em galde de vigarista que faz ela só amarrã Ela já viu a latinha e já quer se aproximar Tu vai baforar, mas depois vai ter que dar Tá no baile de favela, já tá loucona de droga Tu quer baforar, baforar minha piroca Tu quer baforar, baforar minha piroca A filha tem 16, a mãe tem 27 As duas mamas gostosas, x parte do boquete Com nós não tem preconceito, vai com nós que nós vem Se chupou a bete porque nós mamamos a bete Se chupou a bete porque nós mamamos a nete Se chupou a bete porque nós mamamos a nete Então pode vir mamando, então pode vir mamando Vem uma de cada vez, eu já tô quase gozando Vem uma de cada vez, eu já tô quase gozando Ai Lu, que coisa boa É o que? É o que? É o que? É o que? Tô mal de alone Jaja